Música Beleza pessoal, meu nome é William de Souza Hoje eu estou aqui para falar sobre, dar um feedback na verdade Sobre um comentário que eu tive no último vídeo Desde já eu já agradeço a todos que vêm comentando os meus vídeos Vêm elogiando os timbres que eu vejo postado Tenho postado no canal E um comentário que me chamou a atenção foi um comentário sobre o Aua É um timbre que eu não falo muito, porém eu uso bastante E a pessoa pediu para demonstrar esse timbre E particularmente eu gosto de usar bastante o Aua Dependendo da música que for e para alguns efeitos Que eu acho legal E nesse último timbre já está postado lá no canal O link para download E no timbre, nesse patch, já está configurado um Aua lá É uma simulação do Crybaby que eu uso E eu vim aqui para demonstrar para vocês como que vai soar Vai ser um vídeo rápido Porque eu não vou ensinar como montar esse timbre Porque ele já está montado A GT10 está aqui embaixo Eu vou focar depois ela para vocês verem E ela já está tudo montadinho Esse é o timbre do Clean, né? Que vocês já estavam escutando no último vídeo Então esse é o timbre do Clean que eu estou conseguindo tirar O AC30, né? O Vox AC30 E agora com a simulação do Aua Da GT aqui Com a nossa simulação do Vox AC30 Então vamos lá Então esse é o timbre, né? Com a simulação do Vox AC30 Mas tem um timbre que eu gosto de usar bastante Que é o delay junto com o Aua para alguns efeitos, né? Nesse caso eu vou usar aqui a simulação do FX2 Que está aquele delay com o C mínima Porém, para dar um efeito legal Mais a presente Eu coloquei o volume desse delay em 80% Então aqui está a configuração dele em semínima Então o que eu vou fazer? Eu vou palhetar rápido Vou passar a mão em cima das cordas E movimentar o volume No caso que é o pedal de expressão que está já ligado ao Aua Então isso aqui é o efeito Para algumas músicas Fica bem interessante Essa proposta O Cacau Santos usa bastante esse efeito Em algumas músicas do Tales Para quem acompanha o trabalho do Cacau Ele já demonstra Ele faz esses efeitos, né? Que é movimentar o Aua Com ele ligado e ligado o delay junto Beleza? Então agora eu vou fazer o seguinte Eu vou demonstrar para vocês Um pedacinho de alguma música, né? Para vocês ouvirem Para ver como que vai soar isso Dentro de uma música Dentro de um contexto de banda Beleza? Só um momentinho Que eu vou soltar aqui o play Tira o arroba e eu tô no APC Meu Deus, que foi que foi assim Tu lhe apresenta essa mulher Meu amor te dava até um Doce, doce Pela é demais Pessoal, então só para finalizar o timbre, né? Esse timbre de Uauá aí Vocês vão apertar Master Pedal Irão entrar aqui, ó PDL FX1 FX, né? E nessa segunda aba Vai estar desse jeito, ó Essa aí é a simulação do Crybaby Que eu uso, né? Essas são as configurações Pedal Min Em zero Max Em 100 O level do efeito Tá em 100 Ok? Aqui Pitch Tá em Mini Min tá em zero Que é no mínimo, né? E o máximo eu coloquei em mais 12 O level do efeito aqui também Tá em 100 E aqui a curva, né? Coloquei uma curva normal Volume em zero E o máximo em 100 E esse volume aí Tá em zero Porque é isso aí Quando eu movimento o pedal Olha lá Entendeu? Então quando eu movimento o pedal O pedal ele é acionado Né? Conforme o volume O volume do efeito aí entra Conforme o pedal é acionado Então gente Desde já eu já agradeço Curtam esse vídeo aí Compartilhem com seus amigos Se inscrevam no meu canal Me procurem nas redes sociais Estou pronto a deixar É... Ajudar Aí a galera No que precisar Beleza? Até a próxima Um abraço Tchau, tchau 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 Tchau